Entre os dias 19 e 21 de setembro próximo, na Academia Brasileira de Ciências, ocorrerá um simpósio sobre biodiversidade. Esse simpósio está organizado em três partes principais. Na primeira parte, trataremos das definições, o que é, o que sabemos e o que precisamos saber sobre a biodiversidade brasileira. No segundo bloco, discutiremos as questões relacionadas entre o desenvolvimento sustentável e o uso da biodiversidade. Por fim, trataremos das questões políticas, as políticas locais, regionais, nacionais e internacionais relacionadas à biodiversidade. Para o evento, foram convidados cientistas das diferentes regiões do país que trabalham no dia a dia com estas questões. A abertura do evento será no dia 19 de setembro, às 15 horas, no Museu da Manhã e será feita pelo professor Thomas Lovejoy. Na realidade, este evento é preparatório para a reunião Brasil-França sobre biodiversidade, que acontecerá em Manaus no ano que vem. O evento é gratuito e gostaríamos de contar com a sua presença para aprofundar a discussão dessas questões que são extremamente caras para a sociedade brasileira. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto